Vem aqui pra receber a nossa adoração, nossa voz Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado, que ninguém pode perder Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado, que ninguém pode perder Prepare pra viver o voto, vem resposta aí Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, hoje são dia de guerra E amanhã serão de glória Aleluia, aleluia Responde, às vezes não importa, esse não vai acabar Momentos que marcam de fato a cada gente Aleluia, Jesus, mais certo Momentos que marcam de fato a cada gente Pessoas afirmam que o meu amanhã Será de interroga, uma vida vã Mas pra cada palavra que tentam me amaldiçoar Deus transforma em força e me faz muito mais do que será O meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio E no meu amanhã Tem o seu medo chegando Tem o seu perdimento Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crê ou se não crê Eu vou pedir pra festa Hino de castidão Camilha reunida Graça e bobinão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o baldo Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o louco Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E agora elas serão de glória Vem resposta aí 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 Vem resposta aí